Olá, eu sou a Daniele Pelas, graduando em Licenciatura em Pedagogia e também bolsista pela Iniciação Científica, sendo orientada pela professora doutora Ângela Baiara. Eu vim falar sobre o projeto, cujo título é Práticas Pedagógicas de Prevenção contra a Violência Secção na Infância, Análise de Livres e Vídeos para Crianças. Desse modo, o projeto tem a metodologia pautada em uma abordagem qualitativa e também no estudo bibliográfico, no qual vem sendo referenciada, usando referenciais teóricos de autores que tratam sobre a infância, como Felipe Arriê, Póstema e Maria Fazia Zambuja, e também sobre a temática da violência sexual, que é referenciado por autores como Cristiane Sanderson, Yara Sayão e Tatiana Landini. Segundo os autores citados, a violência sexual é qualquer ação não acidental no qual envolve o agressor e a vítima, uma vez que não há possibilidade de defesa ou de entendimento por parte da vítima. Havendo, então, uma disparidade de poder, de tamanho, de entendimento, né? Desse modo, o projeto, ele enfatiza sobre a infância, uma vez que as crianças menores são mais vulneráveis diante dessa violação, porque elas não têm maturidade emocional e cognitiva para lidar, para entender e para denunciar tal violação. Então, o projeto, ele se justifica pelo fato de que a violência sexual, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um problema universal, que ocorre sem distinguir classe social, crença, idade da criança, do indivíduo. Desse modo, a gente destaca sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um instrumento normativo no Brasil sobre os direitos da criança, que vem assegurando que a criança e o adolescente também são sujeitos de direitos, e direitos desses que devem ser assegurados e protegidos. Uma vez que, no seu artigo 5º, ele vem tratando que nenhuma criança deve ser tratada, deve ser vítima de qualquer violação, seja ela negligência, discriminação, exploração e violência. E no seu artigo 18, ele também vem enfatizando que é dever de todos, adultos, sejam eles pais, professores, sociedade no geral, velar para essa dignidade, por uma infância saudável. Então, o ECA, no seu artigo 88 também, ele vem tratando e reafirmando sobre a importância e a necessidade de haver divulgações e realizações de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e sobre a prevenção da violência contra a infância. Uma vez que a lei 13.431 de 2017, no seu artigo 4º, ele vem tratando, dispondo sobre as tipificações da violência, essas que são violência física, psicológica, institucional e sexual. Uma vez que a violência sexual, ela ocorre através do abuso sexual, da exploração sexual comercial e do tráfico de pessoas. Então, o abuso sexual, ele pode ocorrer através da violência intrafamiliar, havendo ali, então, um laço afetivo familiar-parental entre a vítima e o agressor e a violência extrafamiliar, onde não há, é um laço afetivo e familiar entre a vítima e o agressor. Essas violações, elas ocorrem, são percebidas através de sinais. Eu costumo dizer que esses sinais, eles são demonstrações não verbais dessa violação, no qual atingem aspectos interpessoais, comportamentais, emocionais e cognitivos do indivíduo, né? Então, sinais esses, violações essas que geram consequências para o indivíduo, consequências a curto prazo, que podem ser mudanças no hábito alimentar, distúrbio de sono, agressividade, baixa autoestima. E a longo prazo, que são fobias, mudança de personalidade, isolamento, alcoolismo. Então, essas consequências, elas atingem o indivíduo de maneira diferente, mas nós sabemos que as consequências, sejam elas curto, médio ou longo prazo, acabam afetando de maneira negativa a vida da criança ou do indivíduo. Então, nós destacamos a importância do professor e da escola diante dessa violação, que nós sabemos que a instituição escolar, ela não apenas ensina, mas ela consegue alcançar vivências individuais dos seus alunos. Ou seja, além de repassar o domínio teórico e técnico, os professores, eles conseguem ter acesso a valores, a crenças, né? A aspectos até subjetivos da vida dos seus alunos. Então, é importante que os profissionais saibam como lidar e como agir diante dessa violência sexual. Por isso, o projeto, ele vem trazendo discussões, conceitos importantes sobre como o professor deve lidar e como o professor deve entender a vítima que já sofreu essa violação e também o ensino para prevenção. Uma vez que o ECA, novamente, no seu artigo 245, ele vem alertando que é dever da escola, dos profissionais de educação, alertar, denunciar sobre suspeitas e confirmação dos maus tratos contra a infância. Então, sobre a pesquisa, sobre a seleção desses livros e vídeos para análise, primeiramente, essa seleção atenderam alguns critérios no qual a pesquisa inicialmente foi norteada por palavras-chave, que foi violência sexual na infância, sexualidade infantil, prevenção da violência sexual e contação de história. E que também os livros deviam todos ser encontrados de maneira online, em livrarias online e que estivessem sido publicados nos últimos 13 anos. Com os vídeos, novamente, deviam ser contações de histórias voltadas para o público infantil e que atendessem alguns critérios, sejam eles, nos últimos 10 anos e que também fossem de produtoras brasileiras. A análise foi distribuída em algumas categorias. A primeira foi o aliciamento contra a criança, no qual essa análise vem mostrando, apresentando de que forma esse aliciamento é apresentado nos livros e nos vídeos, sendo eles, então, com atitudes no qual o agressor se mostra gentil, no qual ele se mostra agradável, mostrando e apresentando para a criança doces, brincadeiras, enfim. Logo depois, a análise vem falando sobre o ato da violência mesmo, no qual a autora Yara Sayan, ela vem afirmando que essa violação, ela ocorre com ou sem o contato físico, né? Então, nessa análise, a gente vem discutindo sobre a forma que é apresentada nesses livros e de que forma o professor e o adulto devem trabalhar, quais os métodos e quais são as práticas de que o professor pode trabalhar com as crianças, né? Então, o terceiro ponto de análise é o pedido, de que forma o agressor vem fazendo esse pedido de segredo para a criança, a forma de ameaça, o projeto vem trazendo orientações para que esse pedido venha a ser tratado para a criança de maneira mais leve e adequada. Então, o último aspecto de análise é a orientação para a autodefesa, no qual destacamos a fala da autora Cristiane Sanderson, que ela diz que uma criança que tem um comportamento confiante e positivo diante da violência e do seu corpo, menores chances ela tem de sofrer a violência sexual. Por isso, esse projeto tem a intenção de auxiliar e de contribuir no entendimento e no trabalho do adulto, do professor e do pai a lidar diante a como trabalhar com as crianças e para as crianças tratando dessa temática. O projeto dispõe de discussões e de análises que podem contribuir para que o adulto selecione, crie e desenvolva métodos e práticas adequadas para a infância, atendendo a cada faixa etária, sendo mediado por livros e por vídeos de maneira lúdica e leve para a infância. Entendida com as crianças e plantates Colaborei o nosso dinheiro no caminho. É a gente que pode Bitcoin simplesmente muda e provar ela também vai até um número de experimentos e espera uma coisa contra 20 methisis. Abertura